Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a dica de número 4 de uma série que criamos de dicas para empreendedores, empreendedores que querem empreender da forma mais bem sucedida possível. A dica de número 4 é a seguinte, busque as melhores estratégias. Na medida que você fez uma ótima leitura de contexto, tem objetivos claros para que você possa atingir, começou a se reunir com outras pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, é crucial você buscar as melhores estratégias para tudo. Melhor estratégia para marketing, melhor estratégia para vendas, melhor estratégia para administrar o seu negócio, a melhor estratégia para chegar ao seu cliente, a melhor estratégia para produzir o seu produto ou entregar o seu serviço. Ou seja, pergunte-se, quem já fez algo que eu estou querendo fazer no mundo? Onde? Quem já fez algo muito bem sucedido? Quem já fez algo e não funcionou? Procure essas pessoas, leia sobre elas, converse com elas, entreviste essas pessoas, aprenda as estratégias com quem conseguiu fazer dar certo e aprenda também com quem tentou, mas não conseguiu. O objetivo aqui é gerar o máximo de aprendizado possível para que você possa ser muito efetivo naquilo que você está se pré-dispondo a fazer. Ou seja, busca as melhores estratégias com quem já conseguiu, com quem tentou e não conseguiu, porque o objetivo aqui é aprender e acelerar o teu processo de ser capaz de fazer acontecer o seu negócio da forma mais segura possível. Te espero aqui na dica de número 5 e se você ainda não assistiu as dicas número 1, 2 e 3, eu te indico que você volte aí na nossa timeline e procure esses vídeos porque pode te dar alguns insights a respeito das 5 dicas para empreender de forma bem sucedida. Até o próximo vídeo, forte abraço!